Música Bora para a Defensoria, bom dia gente Bora para a Defensoria, quarta-feira, dia 15 de maio de 2024 Hoje uma outra trajetória Eu fico também amando olhando E hoje nós descemos antes do viaduto Vamos ver a nossa caminhada hoje Se ela é menos difícil do que a que eu tenho feito esses dias, esse tempo Nós estamos na rua 32, no Jardim Goiás, em Goiânia Ali de Araújo Leite, gente Sempre registrando Goiânia, Trindade Por onde a gente passa para vocês Peço que vocês deixem um like Façam comentário incentivando o nosso trabalho de comunicação social Mesmo que não seja excelente o trabalho Porque o nosso equipamento não é lá essas coisas Mas vocês estão conhecendo outros lugares Conhecendo sobre questões diversas Isso eu acho que é importante para todos nós Aqui é o Jardim Goiás É um bairro classe média, alta E é um bairro onde se situa o Fórum Cível E outros órgãos do Poder Judiciário Como a Defensoria Pública do Estado de Gás Para onde eu estou indo Vamos lá O problema de construção é sempre difícil, né? Olha só isso Fica difícil para a gente passar na calçada A calçada está tomada por material A calçada também tem esse problema Não é só Goiânia Olha, o dia está bonito Agora o ar está meio frio Esse frio é de Goiás? Não Esse frio é o frio do sul A gente que já viveu lá E foi criado em Goiânia A gente já tem esse conhecimento Quando bate o frio a gente já sabe E São Paulo também Como já era esperado Essas correntes de ar Esse frio no sul Já chegou aqui no centro-oeste E junho é um mês mais friorento Mais friozinho E vai chegar o frio daqui da região Festas de Minas, junho, julho O tempo já vira Aqui, gente A gente desce antes Mas não é daquele viaduto É outro Que tem aqui Sobre A avenida No Jardim Goiás Nós vamos passar Para chegar Na defensoria Pela rua linda Direto Ao invés de retornar Depois do viaduto Nós seguimos por essa trajetória Que a gente desceu Antes da rua Onde é a defensoria pública Aqui tem que ter muita atenção Para poder atravessar Aqui um movimento grande Os carros Goiânia Na Líder Araújo Leite Falando com vocês Hoje é 15 de maio de 2024 Trajetória A caminho da defensoria pública Do estado de Goiás Do Fórum Cível Aqui tem indicação Para o estado de Serra Dourada E para outras localidades Tanto carros de grande rocha Quanto de pequenos portos Pequeno porto Aí sabia de ciclista, né? Não é Eu sei que fosse a via de ciclista Essa faixa amarela Eu acho que é, viu? Bora passar embaixo Quando eu era menina Eu, minha irmã Meu pai falava assim Vamos passar embaixo O viaduto é o ponte Abaixa a cabeça Para não pegar na cabeça A gente abaixava Dentro do carro Ai, que coisa A viajou de tempo baixo Eu fazia isso Com meus filhos também Os cidadãos lá do sul do país Nossos irmãos lá do sul do país Deve estar sofrendo, viu? Porque o frio lá não é brincadeira E ainda faz aquelas águas Deve estar pior Do que o normal Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira É, a distância de onde eu descia com essa que nós descemos hoje é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Isso aqui que é uma judiação, não é gente? Tanta sujeira, por que fazer isso? Quando eu disse, governador não faz milagre, prefeito não faz milagre, a educação vem de casa, essa é a questão. E pai e mãe também não faz milagre não, faz o que podem, fazem o que podem. Como eu ferei comigo hoje, deu para eu vir, graças a Deus. Estamos juntos, vamos lá verificar. Temos hoje marcado, hoje seremos atendidos pelo Dr. Clayton, defensor público. Olha gente, como eu disse, aqui tem uma pequena zona comercial sim, na rua Olinda, onde fica o Fórum Sírio. Só que eu tenho uma opinião, o pessoal vem de todo lugar do estado de Goiás, sabe? O prédio da Defensoria é separado do Fórum. E é menos burocrático para você ter acesso. Lá o pessoal entra de short, de chinelo, de todo jeito que é proibido entrar no Fórum. Assim como é proibido entrar no Fórum aqui de Baixo Sírio, tanto lá da CIS quanto aqui. Acho que tinha que ter uma espécie de cantina instalada ali. E a pessoa quando entregasse a senha para atendimento, recebesse uma senha para a retirada de um lanche. E lá tivesse o lugar onde a pessoa pudesse sentar e comer, né? Para evitar problemas. E esse lanche seria gratuito. Porque pessoas que são atendidas na Defensoria são pessoas de baixa renda. Muitas vêm com o passaporte do idoso, quando idoso, ou com dinheiro de vir e voltar. E não sobra dinheiro para alimentação. E nem todos estão agendados, né? Tem atendimento aí que é feito porque o defensor fala Eu quero você que toda terça, toda quarta e tal, está num determinado tempo de processo decisório e a pessoa tem que vir. Essa é a minha opinião. Chegando já, ó. Eu nem sei. Eu acho que a distância é a mesma. Só que de baixo eu acho mais tranquilo do que vindo do lado de cima. Da parte após, no viaduto, no posto de gasolina onde nós descendo. Fiquei mais tranquilo. Fiquei mais tranquilo. Chegando já, ó. Nós temos um excelente governador no estado de Goiás. Pessoa que eu gosto. A família que a gente já conhece. Eu conheço os antecessores do excelentíssimo governador. Meu pai tinha acesso, né? Tinha conhecimento. Eu conheci, dentro de gabinete, muita gente aqui. Quando eu era menina. Inclusive, o índice de Machado frequentava a casa da minha avó. Tinha amizade com a minha mãe e com as minhas tias. Então, a gente sabe que tem raiz ali. Raiz do estado, né? E que sempre honraram dignamente, com mérito, as cadeiras políticas que ocuparam. Não só no estado de Goiás, mas pelo Brasil. E são pessoas que têm um coração bom e sabedoria no governar. E eu tenho certeza que muita coisa vai melhorar pro povo aqui no estado de Goiás. Deus levou o íris, explosa o esposo. Mas nós temos outras pessoas com grandeza e capacidade em governar. Atravessando agora, gente. Ali nós temos o edifício Rosângela. Paul Faio Batista. Não sei se é assim que se pronuncia. Ministério Público Federal. Procuradoria da República. Aqui. Nunca havia filmado esse lado. Hoje nós estamos filmando. Chegando agora. Esse prédio grande é o Fórum Cível. Ao lado de quem entra à esquerda, nós temos a Defensoria Pública. Para entrar nesse Fórum Cível é como entrar no Fórum lá da Avenida Cícho do Briano. Existem rigores. Inclusive, quantas vestimentas? Nada de short, chinelo, bermuda e nem roupas com transparência. Agora, na Defensoria Pública, povão. Aí o povão entra. Short, chinelo, bermuda, mané. É que assim, apesar dos seguros, apesar da democracia, da Constituição, na verdade a gente sabe que não funciona como deveria, a gente sabe que aí existe um processo classista, né? Infelizmente. Mas é isso. O pessoal mais simples tem o seu jeito, a sua maneira e tem que ser atendido igualmente. Horário de atendimento ao público 12h às 18h. Hoje o meu horário é 11h35. Aliás, desculpa, 11h30. Vamos ver. Pessoal trabalhando. Vamos entrar. Isso aqui vai ficar bom quando tiver todo coberto, hein gente? Vai ficar bom. Vai ter sombra à vontade. Esses bancos vão ser cobertos por sombra, pelas ramagens das trepadeiras. Então, é aqui a Defensoria. É ao lado do Fórum Cível. Nós estamos caminhando para a entrada da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Olha lá, Defensoria Pública Unidade Los Angeles. Vamos lá. 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 Já saímos da Defensoria. Estamos agora no terminal da Praça da Bíblia. Trocar de ônibus. Pegar o ônibus de volta para o município de Trindade, Goiás. Nossa peregrinação. Hoje até que tá mais tranquilo. Tá pouco movimento. Também é por causa do horário. Graças a Deus nós conseguimos atendimento hoje pela manhã. Então é mais tranquilo para voltar. Vamos lá. Vamos lá. 지금 vai. Mais tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?